Fala aí galera, beleza? Então, vou fazer mais um vídeo comentado aqui pra vocês hoje, como vocês podem ver aí o vídeo de hoje é mais uma vez de celular, né? Eu acho que só fiz um ou dois vídeos de celular aí no canal acho que foi um de dois vídeos e foi com aquele Galaxy Win, né? que eu tinha comprado, que eu fiz um box pra vocês, né? e tudo mais e agora eu tô voltando aqui com o Galaxy S4 deixa eu afastar um pouquinho mais aqui, ó, o Galaxy S4 então, vou mostrar aqui pra vocês o jogo que eu mostrei, né? a gameplay pra vocês, postei uma gameplay no canal pra vocês verem do GT Racing 2 e eu vou fazer uma gameplay dele pra vocês aqui mais ou menos um vídeo comentado, né? falando aqui o que eu tô achando do jogo e tudo mais e pra vocês acompanharem melhor como que é o jogo, né? então, vamos lá aqui tá o meu Galaxy S4 aqui a tela de bloqueio dele óbvio que eu não tava usando essa foto, né? nem muito menos essa daqui mas eu tirei, né? mas eu tirei, né? por causa que são fotos pessoais, né? então, aqui tá o meu Galaxy S4 aqui todos os aplicativos que eu instalei e que vem nele é... como vocês podem ver aqui, ó olha só, eu fiz o... o... o root no Galaxy S4 como vocês podem ver aí o SuperUser, né? o SuperSU é... e o único programa que eu consegui fazer funcionar nesse aqui nesse Galaxy S4 aqui o 4.1 com o Android 4.4.2 KitKat foi o... deixa eu ver aqui o nome o Foldermont esse aqui, ó esse aqui porque aquele... GL2SD não funcionou muito bem aqui, né? não consegui abrir os jogos esse aqui me pareceu ser melhor realmente é bem melhor do que o GL2SD e mais leve e rodou de boa aqui, né? então, eu tenho um... a memória dele é bem... a memória do Galaxy S4 vocês sabem que são de 16GB mas disponível pra vocês são 9GB só, né? 9 não, né? 8GB e pouco então, pra quem gosta de jogar no... no celular não é uma memória muito boa, né? é uma memória interna muito boa pra jogos pesados porque quem usa celular sabe que vários jogos aí tem 1GB aí chega até no máximo 2GB aí, né? dependendo do jogo então, tem jogos bem pesados aí pra celular hoje em dia então, eu tenho um... cartão de memória de 32GB e todos os meus jogos estão nesse cartão, né? então, chega de enrolação eu vou... depois, se vocês quiserem eu posso mostrar um pouquinho desse Foldermont pra vocês, né? Foldermont acho que é assim que se fala deixa eu abrir ele aqui aqui estão todos os meus jogos, ó Asphalt 8 Dead Trigger 2 Dead John Hunter 4 FIFA 14 o GT Racing 2 que eu falei pra vocês que eu vou fazer vídeo hoje o recém-lançado Homem-Aranha 2, né? o The Amazing Spider-Man Real Boxing e o Six Games esse aqui são alguns jogos, né? como eu falei são os jogos mais pesados, né? que eu deixei que eu deixo aqui outros jogos eu tenho aqui, ó Subway Surf Fruit Ninja Zombies Tsunami e por aí vai, né? tem outros jogos mais leves que eu deixo no celular mesmo mas vamos entrar aqui de novo no Foldermont Monte, né? aqui, esse programa funciona aqui eu deixo aqui os jogos e eu clico aqui no cantinho ou no próprio nome do jogo e aqui o próprio nome do jogo não dá tem que ser aqui no cantinho mesmo eu clico aqui e ele fica marcado em verde isso quer dizer que a pasta está interligada da memória do celular pro cartão de memória, né? e agora eu vou conseguir abrir o jogo normalmente então vamos abrir aqui prontinho tá abrindo o jogo aí pra vocês verem é... só não sei se tá no mudo deixa eu ver não, tá não é que eu costumo deixar no volume bem baixo o som do meu celular porque eu sou acostumado a jogar é... no fone, né? e tudo mais então olha aqui pra vocês verem deixa eu ver aqui não, não quero não quero continuar deixa eu abaixar um pouquinho tá um pouquinho alto então vamos ver aqui a campanha não, vamos à campanha não tem como tem como o que que porra é isso aqui? tá, continuar não, vamos à campanha que eu boto uma corrida aqui que eu já fiz pra vocês verem é... deixa eu ver aqui aqui, vamos aqui então tem várias corridas aqui que eu já fiz várias mesmo muitas corridas vou botar aqui a primeira pra vocês verem como é que é o jogo o gráfico do jogo é... excelente excelente mesmo pra um smartphone é... tá absurdamente foda o gráfico olha só muito foda tem a câmera de dentro esse jogo aqui eu acho que ele é meio que concorrente do Real Racing 3, né? tá batendo de frente tá muito bacana o jogo vou mostrar aqui pra vocês muito bom o jogo tá com a câmera de dentro deixa eu tirar aqui aqui de fora fica melhor pra vocês verem o gráfico do jogo, né? aqui eu deixei o comando de toque pro lado, né? e os ajustes, né? ajustes não as... as ajudas estão ligadas, né? então tá freando meio que sozinho essas paradas assim então pra jogo de celular sim eu acho é... meio que favorável usar essas ajudas, né? até porque o jogo no celular tem que ser mais simples possível se for muito complicado já você não consegue jogar muito bem, né? é... se perder algum ângulo aí do... do jogo foi mal mas faz tempo que eu não gravo no celular vocês virem o brilho do sol muito da hora cara, esse gráfico desse jogo aqui pra um smartphone é excelente, cara excelente mesmo realmente vale muito a pena ter um celular bom assim e quem gosta de jogos colocar jogos bons pra você se divertir quando você tá viajando ou quando você não pode quando você não tá na sua casa no seu console no seu PC jogando você tá viajando você tá no... na escola independente se você é escola ou não ou faculdade e tudo mais um trabalho intervalo do trabalho então tem várias possibilidades você pode usar o seu celular pra jogo pra jogos, né? e poder desfrutar um pouquinho dele já que o celular é bom e consegue suportar esses jogos, né? no caso do S4 ele consegue suportar praticamente eu acho que todos os jogos da atualidade eu acho que o S4 roda normalmente ainda mais o processador dele é muito bom né? acho que cara se você tem um celular bom assim e gosta de jogos é recomendável muito a você ter um celular assim a você ter um celular assim não, né? a você jogar nesse seu celular porque realmente calma aí deixa eu fechar aqui aí vamos entrar aqui de novo vamos botar outra corrida realmente eu só tenho esse carro por enquanto mas vamos lá deixa eu ver aqui vamos botar essa corrida aqui se não me engano o gráfico dessa pista aqui é bem legal também as pistas daqui são praticamente as mesmas de muitos jogos de consoles jogos de Fórmula 1 como Fórmula 1 ou Gran Turismo ou até o próprio Forza tem pistas bem legais até desses jogos aqui essa pista aqui realmente é muito da hora olha o brilho do sol aqui na tela vou mostrar a câmera de dentro pra vocês verem agora como é que é é muito da hora o som muda porque você tá dentro do carro o som muda então cara tá bem legal vale a pena aí bati feio ali agora você consegue até o retrovisor aqui você vê que pode vocês podem ver que aparece a imagem da traseira ali dos carros atrás de você e de outras coisas do cenário isso é bem legal olha só quando você bate dá uma pancada bem forte o vidro trinca bem legal isso outros jogos com certeza não vão ter isso eu não lembro se o Rail Racing 3 tem isso né de você bater e trincar o vidro e tal não trinca só isso da frente não tá galera trinca do lado também tudo mais sai para-choque essas coisas todas apertando aqui no meio deu uma freada no carro que eu tô vendo aqui que essa pista aqui tem muitas curvas fechadas ó tá vendo que eu tô tendo que frear um pouquinho então como eu falei eu não sei se o Rail Racing tem esse detalhe né mas eu vou fazer eu vou mostrar vídeos de outros jogos e também do Rail Racing olha só que brilho do sol batendo aqui no olho da gente não dá pra enxergar porra nenhuma da pista mano caralho fudeu olha só como que é o carro na pista de terra um carro de asfalto na pista de terra fica todo balançando esse barulho louco aí agora botou normal bem legal bem engraçado quando eu vi isso pela primeira vez eu fiquei caralho que foda velho que muito foda realmente é muito diferente isso né esse detalhe tão grande assim num jogo de celular né cara então vale muito muito a pena jogar esses jogos e esse jogo aqui em particular é muito bacana bom já deu pra demonstrar um pouquinho do jogo aí pra vocês vale a pena pegar esse jogo muito legal é uma pena que você tem que ficar esperando um pouco né pra fazer algumas melhorias no carro né isso se você não quiser gastar mais com o jogo né porque tem como você pagar pra ter alguns upgrades aí né mais rápidos mas nada disso interfere na diversão do jogo né então vale a pena pegar o GT Racing 2 vale porque é um jogo de corrida bem divertido e que você vai ficar horas jogando por causa do gráfico e também da diversidade do jogo bom é isso aí se vocês quiserem que eu faça mais vídeos de jogos de jogos aqui no meu S4 pra vocês saberem se roda ou não roda se é bom ou não é pra vocês pegarem é só comentarem só comentarem aí no vídeo que eu vou fazer o possível pra pegar esse jogo e trazer vídeo aqui pra vocês beleza tem outros jogos aqui que eu mostrei pra vocês que eu quero trazer vídeos pra vocês aqui como Dead Dragon 2 Asphalt 8 que são jogos que eu jogo muito e que eu quero mostrar pra vocês né rodando aqui no meu S4 e falar as minhas impressões de cada jogo né bom é isso aí não quero enrolar muito mais espero que vocês tenham gostado desse jogo aqui e se curtiram o vídeo dê um like aí se gostaram mais ainda favoritem e curta a minha página no Facebook beleza eu não falo muito da minha página nem de vocês darem like porque eu não sou de falar essas coisas né mas de vez em quando eu tenho que lembrar né porque muita gente esquece é então é isso aí fique com Deus até um próximo vídeo aqui no meu canal do Itoba e valeu falou e fui